Pela quarta vez neste século, o Brasil e a Argentina decidem um troféu e decidem a hegemonia no conto. Começa neste momento a decisão da Copa América 2021. Há pouco tempo apenas ele e o Dibu Martins estrearam-se apenas nos jogos mais recentes que a Argentina fez na fase de qualificação sul-americana para o Mundial. Espeça coroa. ...feito de protesto por causa da situação sanitária no Brasil. Agora o que conta é o futebol. Vai! Pá, que está ele próprio a executar o arremesso para Neymar. Está um arco-íris sobre Giovanilo ou Celso, a atrasar a bola para Danilo. Para dentro, para tentar para dentro, para dentro. Naturalmente. Ataque ao Brasil, bola dentro da área, atrapalhou-se. Condensados no corredor central. Muito bem, Loutor Martínez a sair, agora passa o lançamento para Di Maria. Estava no... Neymar, desbarcação de Renan Lodi a tentar ainda captar a proteção de Romero a se ver canto, mas Renan Lodi acertou em Cristiano Romero, o árbitro viu e assinalou a falta. Casemiro, muito bem a controlar e depois cai um jogador argentino. É um clássico sul-americano. Estava enrasgadinho. Da posição de Richard Assen, dentro da grande área, Neymar dispara de pé direito contra um adversário que era o Depol. Na triangulação, bola a regressar a Messi. Varese, uma simulação, perde para Paquetá. Boa recuperação de Paquetá, tentou lançar direto para Neymar e foi carregado. Falta é bem assim. No Brasil, em jogos de carácter oficial, não contou os partidos. Lá frente dele. Agora Di Maria acima do céu a tentar passar pelo adversário. Boa proteção feita por procura de Neymar. Bem posicionado. Richard Lisson no remate ainda bateu no jogador. Ele que faz o lançamento longo para a desmarcação de Argel Di Maria. Atenção, olha que perigo Di Maria. Domina, picou e marcou para a Argentina. A Argentina, Argel Di Maria coloca Alvin Celeste em vantagem no Maracanã. E a Argentina encurta o caminho para se conquistar o gol do diretor. De repente lembrei-me do gol que ele marcou na final dos jogos olímpicos contra a Nigéria. Foi uma finalização muito boa, mas num lançamento propositadamente colocado. Ação está para diante agora, Renan Lodi recebe a tabelinha. Atenção de Rogelso contra a Muralha. Sobrou para Lucas Paquetá, fica embaixo da Landerola. Também fica no chão Neymar, no meio dos argentinos e começa a aquecer. Neymar a embrulhar-se com o adversário, mas muito bem Fred a passar para Paquetá e depois um tiro. Na diária vê a desmarcação do companheiro Di Maria. E se vai para a esquerda, atirou contra a Muralha Brasileira. Limpa Marquinhos, mais um lance de perigo perto da baliza de Anderson. Está a despertar o monstro que há dentro dele, Di Maria. Se deve poder soltar o Lionel Messi, ainda tenta uma fita, ainda vai o Messi, atira para a baliza. Espaço à esquerda e continua a ver para o Everton, que agora recebe à esquerda. Everton avança para a grande diária e não... Atenção. E vai Neymar, cai à entrada da grande diária e vai sair amarelo. E livre a favor da equipa do Brasil, amarelo para a parede. A balança para Paquetá recua o espaço, Neymar atira, a bala é cheio na barreira. A pretenda da grande diária e a Everton a receber de costas para a baliza. Voltou-se, rematou, a bola desviada no argentino. Mais um passo longo para Angel Di Maria, Renan Lodi ainda tenta chegar à primeira. Di Maria, desta vez não funcionou. O controle de bola e sai a puxar do lance. Atenção, Angel Di Maria pode ter solucionado. Está a controcer-se fora das quatro. Richard no seu cruzamento, é bom para a zona de finalização. E o que tem canto, tem que ajudar a puxar o Rodrigo Leopoldo. Caiu Richard no instantâneo. E a bala é trazada, com vigilância, apertada a Marquinhos, bola batida para um cabeceamento. Ao segundo poste, não estava ninguém para finalizar. E a bola sai pela linha final. Acunha avançar com o Richard no instantâneo por perto. Depois é agarrado por Paquetá, livre para a Argentina. Bem jogado pelo Acunha. Lua Celso, a desmarcação do Lautaro Martínez. O passo é para dentro da grande diária, para Messi e protege. Lugar ao Roberto Firmino, que é um jogador que aparece bem, de frente para trás. Daniel Lodi a segurar-se de que este cruzamento... Para a desmarcação do Neymar. Vai com o Romero, ele até a bola. Romero, Fred e vamos para o intervalo com a Argentina. Vantagem, termina o primeiro tempo, final da Copa América. Em vantagem, graças a um golo de ótima execução de Arreal de Maria. Aqui os minutos... Deixa, portanto, ter pela frente o Rodrigo de Paulo. Saiu o Fred. E entrou Roberto Firmino. Jogador para o ataque. Vem a movimentação de Richard no instantâneo. Agora não há ninguém para conduir. Richard no instantâneo vai ao chão, depois de um encosto do Marcos Acunha. Na décima, vai dar um ponto a pé de baliza. A favor da Argentina. Messi levanta para o ataque. Aparece Firmino a dar este tóxido de cabeça na direção de Richard. Ao frente Messi. Puxou para dentro Messi. Coração da grande área, Arreal de Maria. Atirou. Daquilo do Brasil. São um passe rasteiro. Interceptado por Daniel. O domingo, indiretamente o jogo. Romero, Neymar a conseguir espaço para respirar. Solta na direita para Daniel. Vão para o chão. Neymar. Apanhou pancada. O árbitro acima lua. Passa no grande círculo. Sai amarelo para Diomar e o bom Celso. Pode ir no lance individual de Maria. Em simulações. Tentou fazer a bola chegar a Messi. Um grande balão. O balão vai cair na zona de Richard. Lissane bateu no gravado. Danilo. Deixou curto. O círculo do palo agradeceu. E recuperou para a equipa Argentina. Vai ao chão. Cangado por Lucas Paquetá. Com esta reestruturação tática o Brasil está a conseguir ir. Lucas Paquetá soltou de primeiro para Richard. Não é ser bem jogado pelo Brasil. Richard Lissane na recarga. Mas está fora do jogo. Salve a bandeirada. Deixa bastantes dúvidas. Viremos que o Celso é em sequência. Se o lance contar é um ótimo sentido. Fora do jogo. Para já o lance prossegue. Paquetá contra o adversário Neymar. Ainda dentro da grande área. Caiu. O árbitro está perdíssimo. Manda o jogo prosseguir. Confirma-se o fora do jogo do Lucas Paquetá. Atenção ao Brasil para o Richard Lissane. Pode ser agora. Atirou. Que defesa de Dibu Martínez. Está em estágio gigante. Emiliano Martínez. É uma muralha. Que defesa extraordinária. Arremate Richard Lissane. O Paulo que agora foi pressionar Neymar. Vai ao chão Rodrigo da Paulo. Fica a queixar-se da cara. Terá sido atingido pelo camisola 10 do Brasil. Pelo ao Celso. O Richard Lissane novamente. Muito incisivo na faixa direita do Brasil. Doutor Martínez é tanto. Messi a levantar a bola para a esquerda. A zona da pequena área. Corte é de Richard Lissane. Para a Argentina. De Paul. Di Maria está a ser o terror. E vai Di Maria perseguido por Neymar. Vai ao chão. Arrelo Di Maria. É falta do Neymar. E para De Paul. Di Maria arrancou tarde. Agora acho que o Scaloni pode ter estabilizado a equipe. Agora falta de Renan Lodi sobre Messi. É o capitão argentino. Fica caído no real lado do Maracanã. E a Tabanas Tloich faz o... Para dentro Messi. Messi mais uma fita. Caiu na grande área. O Arviti imediatamente fez um gesto. O Lionel Messi dentro da grande área. Messi dentro de organizado para arrematar. Deixou para fora da grande área. Que está a soltar para a entrada. Danilo Cruzamento. Cruzamento muito bombeado para a zona. Segundo posto. Quarta Mundial. Este trabalho que faz Firmino. E vai Neymar a passar para Rodrigo De Paul. Foi placado por De Paul. Foi para o chão. E é livre para o Brasil. E talvez amarelo. Agora está amarelo para Rodrigo De Paul. Conseguindo fazer o passe. Atenção para a Quetá. Dentro da grande área. Para a Quetá. Bom bloqueio feito por Talha a Fico. O árvito racional a pontapé de baliza. É isso mesmo. Para Neymar executar. Bola para a entrada da grande área. Caiu. Depois deste altar a bola de primeira. Não fez. Agora cruzou para o corte de Danilo Bambosanino. Atenção a este ataque do Brasil. Neymar atenta a sair de um aperto. Ainda caiu dentro da grande área. O médico foi buscar o jogo atrás. E agora acelera. Leva para perto da grande área. Tentou o passe. Muito bem. A incursão agora pelo corredor esquerdo. Cruzamento. Direto para as luces. Muito bem. Lucas Paquetá. Agora a resistir. A pressão não foi bem executada. O passe também não. E o Di Maria tem que ajudar o Montiel. Emerson a cruzar no limite. E atenção à queda do jogador do Brasil na grande área. Gabriel Barbosa. A primeira intervenção do jogo. O árbitro novamente a fazer um gesto. Não houve nada. E deste duelo que tem Rodrigo de Apolo pela frente. Vinícius. A desmarcação de Gabriel dentro da grande área. Atira desviado. Neymar. Que colisão com a Nicolás Otamendi. Amarelo para o jogador do Benfica. Fica. Neymar. E pronto. Está o caldo entornado. Cinco expulsões. Neymar levantar a bola para a grande área. Atinha da Fica. E uma batida para a entrada da pequena área. Corta da equipa argentina. Danilo Ati. E aí. Obrigado.